Hoje eu estou extremamente cansado, vou dormir bem. Melhor, melhor forma. Estás com ele? Hã? Estás cansado. Há muita gente que dorme, 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 assiste tudo. É o trabalho. É um gajo trabalhar, dorme bem. Chegas à cama, chega ao final do dia e é como desligar o professor. Liga-lhe pelo botãozinho e dá assim. Tchum! Olha lá. Até amanhã mais. Vamos lá. Vamos lá. Para grande surpresa nossa, tivemos este pessoal à nossa espera. Eu achei muito bem. Vim a dar uma salinha para a moda. Agora vamos fazer uma jam-teste aqui, ó. Olha aqui que eu fui acordar também. O homem da câmera. Que eu vou cantar. É só um amor, eu quero aqui. É só um amor, eu quero me構er. É só um amor. É só um amor. É só um amor. O que é que aconteceu aqui ontem à noite e vocês decidiram oferecer aos vossos fãs? Eu confesso que foi o Angélico que protagonizou todo aquele momento de ontem à noite porque nós já estávamos tipo, ah vamos descansar, foi agressivo o concerto e foi muito bom. E o Angélico, não, venham cá abaixo que tenho que me surpresa com vocês e chegámos àquela sala e tínhamos aquele mini concerto acústico. Acordei mato de todo, até o homenzinho da TV que andei com a câmara, até esse eu fui acordar, até esse já estava deitado a dormir. Vim, vem, vai, 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 vai. Eu fui filmar, ok, ok. Chegou uma hora que já é só perdoeço e na verdade a gente liberta-se bastante. O grave disto não é o pessoal de parecer nos hotéis. O grave é o pessoal de parecer nos hotéis. Primeiro que nós. Nós andamos sempre perdidos à procura do hotel. E quando chegamos ao hotel, será que é este? É de certeza. E agora eles têm uma surpresa. Eles vão-se mandar para a piscina. Ok? É o Câmara Zé, é tu que faz piscina? É tu! Estás aqui quando tu ir, o Valdem é um fanfarrão. E eu passo a tudo para explicar. Que fanfarrão? Fanfarrão é que ele diz que ele tem que ter parado. Fazer isto e aquilo e depois não conduzir as coisas. Um Gamerolls. Porque é o piscina. O que é que tu disseste? Espera, espera, espera! O que é que tu disses? Vá! 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 Que bom ideia! Vá! Vá! Começamos a assistirmos em primeira mão. Na realidade, o que é o pamparrão. Vá! 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 Tu não és tão bobo, não consigo descrever Tu não és bobo, aqui vamos nós On the road Siga Está tudo dito, agora diz-me o que sentes E que está a fim de dia juntamos com as pentes